Boa tarde, eu queria agradecer a organização pelo convite, em especial, acho que eu tenho que falar que, na verdade, não foi um convite, o Valcler me intimou a fazer uma apresentação provocativa, acho que isso não é muito difícil com esse tema aí, então vou começar, várias pessoas falaram isso aqui hoje, eu percebi que todo mundo confunde, ainda confunde o controle do mosquito com o controle químico, e principalmente com o controle químico do adulto, controle de aedes com o uso de fumacê, e eu acho que isso é uma das coisas que está muito na base de todos os problemas que a gente está tendo. A gente lembra que o controle químico é o controle, o uso de ceticida, ele deve ser visto como uma atividade complementar e, principalmente, o controle químico de adultos, ele só é recomendado até pelo Ministério da Saúde, não como prevenção, mas para bloqueio de surto. E qual é o risco disso? O risco é esse daí, é a disseminação da resistência. A gente acaba selecionando na população indivíduos resistentes, de tal forma que a frequência deles aumenta tanto que você acaba sendo muito difícil ou impossível você voltar ao cenário original. E por quê? Isso daí é simplesmente uma simplificação da história, mas, na prática, o que a gente faz usando a ceticida é diminuir a variabilidade das populações. Então, mesmo se aqui no final eu parar de usar a ceticida, eu nunca mais vou conseguir voltar àquele cenário original lá, porque eu perdi a variabilidade. E isso a gente está vendo acontecer no mundo inteiro. Aqui, então, do lado esquerdo, é uma atualização até 2010 da resistência, do status de resistência das populações de Aedes no mundo, em cima para a TMEFOES, que durante muitos anos foi o único larvicida disponível para uso contra Aedes. Isso porque a gente tem que lembrar que com Aedes, a gente tem que usar um larvicida que é recomendado para uso em água potável. É um bicho que, como a gente gosta de sombra, é água fresca, vive em ambientes domésticos. Aqui do lado direito, um detalhamento maior para o Brasil. Embaixo, então, a gente tem a resistência das populações de Aedes aos piretroides, que são inseticidas usados no controle de adultos. Só para a gente ter um detalhamento do que está acontecendo no Brasil, isso daqui... Então, é a dinâmica da disseminação da resistência ao inseticida TMEFOES, é o abate, para quem... Acho que muitas pessoas conhecem ele como abate, o larvicida. Hoje, a gente não recomenda... O Ministério não recomenda mais o uso de TMEFOES, porque simplesmente ele não funciona mais. A gente está usando outros inseticidas de outras classes, inclusive, simplesmente porque a gente perdeu o produto. A situação não é muito diferente quando a gente fala dos adulticidas do grupo dos piretroides. Aqui eu tenho população... Em vermelho são os resistentes, é um mecanismo específico de resistência, mas ele responde muito bem para a quase totalidade da resistência. Eu tenho aqui populações até 2012, e eu posso garantir para vocês que esse cenário hoje é bem mais vermelho do que o que está aí. E isso, no caso do controle de adultos, é especialmente preocupante, porque, como eu disse, no Brasil a gente usa o que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E para controle de adultos, a OMS recomenda cinco produtos. Dos cinco, quatro são piretroides. E a gente não pode mais usar, porque a gente está resistente a peretróide. Então, hoje, a gente voltou a usar o organofosforado, o malation, não por opção, mas por falta de opção. Vou contar uma historinha triste para vocês, então. Que foi a tentativa de bloqueio... Eu tenho uma historinha alegre também, mas eu vou deixar para o final. Então, foi a tentativa de bloqueio da entrada de Dengue 4 no país, em Roraima, em 2010. Nesse momento aí, o que aconteceu foi uma mobilização enorme de todas as três esferas da gestão. O PNCD mandou representantes para lá, ficaram lá. E a gente teve, então, gestores municipais, estaduais e nacionais, trabalhando sem inércia nenhuma. Tudo foi feito de acordo com a cartilha, como tem que ser. A cidade, ela foi dividida em três zonas. A zona 1, as ações foram intensificadas desde o primeiro dia, que foi disparada as ações. A zona 1 foi onde foram detectados os três primeiros casos do sorotipo 4. A zona 2, a intensificação das ações aconteceu 15 dias depois, foi onde foram detectados 10 casos depois. E na zona 3 foram mantidas as ações de rotina, sem nenhuma intensificação. E que ações eram essas? Redução das fontes, dos criadores potenciais e o uso de larvicida e de fumacê. Aí é aquela história. A gente estava numa emergência, a gente não está fazendo o que a gente quer, a gente está fazendo o que a gente pode. O que a gente tinha era a deltemetrina, o peretroide. Bom, e qual foi o resultado disso? A primeira coisa é que a gente conseguiu reduzir muito pouco os níveis de infestação pelo mosquito. Mas, ao mesmo tempo, a gente aumentou muito rapidamente a resistência aos peretroides. Eu vou mostrar isso para vocês aqui rapidinho. A unidade que a gente usa, a gente chama de razão de resistência. Essa unidade, de maneira bem geral, ela fala assim, quantas vezes uma população é mais resistente do que uma população suscetível. Então, olha só. Aqui foram os dados na zona 1. A gente tem, antes da intervenção, a gente já estava com uma razão de resistência de 16. Sendo que a gente já sabe que se a razão é acima de 10, isso já tem um impacto negativo no controle em campo. Mas é aquela história, não tinha o que fazer, vamos usar. E, se vocês prestarem atenção, seis meses depois, essa razão de resistência, ela tinha subido praticamente três vezes. Foi de 16 para 39. Aí você pensa, bom, foi intensificação das ações pelo Ministério Lugar? Não, não foi. Olha só. Aqui são os resultados na zona 3, que foi a zona onde não houve nenhuma intensificação das ações. A gente, de novo, passou de 16 para 38, seis meses depois. O que isso fala para a gente? Isso fala do componente humano, que é absolutamente fora de controle. Isso a gente vê a cada epidemia de dengue. As pessoas entram em pânico. Não só os repelentes, mas os inseticidas somem dos supermercados. E é isso que a gente tem. É isso que a gente está conseguindo, atribuindo ao inseticida a responsabilidade pelo controle de vetores. Por isso que eu coloquei aquela coisa lá no começo. Prestar atenção entre a diferença entre controle de vetor e controle químico de vetor. Bom, e aí foi isso que a gente aprendeu. A gente está sendo... A gente foi bastante eficiente, mas a gente não teve eficácia nenhuma. E é aquela história que a gente já viu aqui hoje. Bom, se a gente fizer mais do mesmo, a gente vai ter o mesmo resultado. A gente não vai ter um resultado diferente. O que aconteceu aqui foi que a gente acabou perdendo, de forma praticamente irreversível, os poucos produtos que a gente tinha para usar numa emergência ou para usar de forma complementar. E é aquela história. A gente tem um remédio correto, depende do diagnóstico correto. E provavelmente é isso que a gente não está conseguindo fazer. A gente está dando soluções meramente técnicas, com viés biomédicos, para problemas que não são simplesmente técnicos. E aí, eu fico sempre me lembrando da história do poste. Quem já me ouviu falando já conhece a história do poste. Estava lá uma rua escura, toda escura, só tinha um poste iluminando a rua. Aí, o guarda está passando e vê um cara de quatro no chão, olhando para o chão, embaixo do poste. Ô, meu amigo, o que você está fazendo aí? Ah, eu perdi a chave de casa. Mas foi aqui que você perdeu? Não, eu não sei onde eu perdi, mas aqui que tem luz e aqui que eu estou procurando. É mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui. Isso leva também para uma outra questão, que é a coisa do hiato 1090 da saúde, que eu acho que a gente pode aplicar bastante bem no controle da DENC. Que é, a gente está investindo 90% dos nossos recursos e dos nossos esforços em ações que vão resolver 10% das nossas questões. Então, a gente está sendo muito eficiente em aplicar larvicida. Mas a gente está gerando intervenções técnicas que estão relacionadas às consequências e não às causas. Bom, se não bastasse toda essa complexidade, eu me lembro que o Giovannini falava que na DENG a gente está trocando pneu com carro andando. Eu dizia para ele, não, a gente está trocando carro com pneu andando. E aí chega a zica. Bom, então, isso daqui foi, acho que uma das últimas atividades ainda na coordenação do Giovannini, do PNCD, que foi, com toda a pressão da zica, foi montada, foi coordenada pelo PNCD, uma reunião com vários especialistas para tentar identificar alternativas de controle de aedes que pudessem ser aplicadas no país, considerando as questões operacionais que a gente tem. Então, foram recomendadas três categorias de estratégias ou abordagens. Aquelas recomendadas para inclusão imediata no PNCD, ou de maneira geral, ou em situações especiais. Situação especial era o que era mais crítico na época, que eram as grávidas. E tecnologias com potencial. Então, vou falar rapidamente para vocês delas. A primeira estratégia que foi recomendada foi a estratégia eco-biossocial, que privilegia a participação social e o manejo ambiental no controle de vetores. Essa estratégia, ela leva em conta as particularidades locais. Ela trabalha bastante, não só com os agentes de saúde, mas também com a população. Ela foi aplicada em Fortaleza, com bons resultados. E agora, até onde eu sei, por demanda do Ministério da Saúde, ela está sendo aplicada. Tanto em Goiânia, quanto em Belo Horizonte. E eu considero que, assim, o fato de essa estratégia ter sido escolhida como uma das abordagens recomendadas, eu acho que ela sinaliza muito o grau de amadurecimento que a gente está tendo no Brasil sobre a dimensão do problema dengue. A outra estratégia que foi recomendada foi o mapeamento de risco, que também acho que já foi mencionado aqui hoje. Que, assim, a gente parte da premissa que, numa localidade, os casos de dengue e a infestação pelo mosquito não estão distribuídos homogeneamente. Então, essa estratégia, ela usa método simples para localizar tanto casos quanto a focos de infestação. E a ideia é privilegiar as intervenções nessas áreas. E a terceira estratégia que foi recomendada foi a estratégia dos mosquitos dispersores de inseticidas. Essa é uma estratégia que foi uma proposta da própria Fiocruz. E a ideia aqui é fazer o próprio mosquito trabalhar para você. Ele vai fazer o trabalho sujo, digamos assim. Já que você não consegue chegar em todos os criadores, você faz com que ele chegue. O criador é dele, ele que vai lá e que se mate. É um pouco isso. Hoje, a gente está fazendo, está sendo feita a dispersão de piriproxifeno, porque esse é o larvicida que está sendo usado no país. Isso já foi testado num bairro de Manaus, numa cidade do Amazonas, Manacaparu, e nos dois casos com uma perspectiva bastante boa. Você tem uma redução aí em torno de 10 vezes da densidade vetorial. É sustentável? Não sei. Não vamos esquecer que a gente está trabalhando aqui com um inseticida, que a possibilidade de desenvolvimento de resistência sempre existe. Com relação às abordagens para a inclusão no PNCD em situações especiais, com as grávidas, foram recomendados o uso de telas, distribuição de repelentes e a possibilidade de borrifação intradomiciliar. São todas atividades simples, mas se vocês se derem conta, até hoje nenhuma delas está sendo colocada no país todo. Quer dizer, mesmo coisas que são fáceis, meus alunos ouvem isso muito, todo dia. Tudo é fácil, nada é rápido. Mesmo que é fácil, acaba não sendo rápido. E o terceiro bloco de tecnologias com potencial promissor não podem ser implementadas ainda em nível nacional por uma série de razões diferentes, ou custo-benefício, questões operacionais, etc. Eu vou falar mais um pouquinho só sobre os mosquitos estéreis e sobre os mosquitos com vobáquia. No caso dos mosquitos estéreis, eles podem ser gerados ou por irradiação ou por manipulação genética. São os mosquitos transgênicos. A gente sabe que as fêmeas dos insetos, elas copulam uma vez só na vida e ficam refratárias para outros machos. Então, elas guardam os espermatozoides para fecundar todos os seus ovos. Então, assim, se uma fêmea copula com macho estéreo, na prática, o que você vai ter em campo é a diminuição, a redução daquela população. Mas, é claro, aquele macho vai morrer e o que você vai ter que fazer, esse é o custo, essa é a desvantagem do método, você tem que liberar com frequência quantidades maciças de machos estéreis. Para fazer isso, você tem que criar, você tem que separar e você tem que soltar. Essa é uma das estratégias. A outra estratégia, que também está sendo trabalhada aqui na Fiocruz, é a utilização de mosquitos com volbáquia. Volbáquia é uma bactéria, isso aí não é manipulação. Essa bactéria, ela está presente em mais ou menos 60% de todos os insetos que estão no mundo. Mesmo alguns mosquitos têm, por exemplo, a Aedes albopictus tem volbáquia naturalmente. O Aedes aegypti não tem, isso foi colocado por injeção, mas e daí, qual é a vantagem do inseto ter volbáquia? No caso do Aedes aegypti, para a gente, a vantagem é que ele não se infecta, o mosquito com volbáquia, ele ou não se infecta, ou se infecta muito mal com dengue, zika e chikungunya. Mas e daí, como é que você coloca isso no campo? Então, os verdinhos são os mosquitos com volbáquia. Então, a vantagem é a seguinte, ao contrário da estratégia do mosquito transgênico, essa estratégia com a volbáquia tem o potencial de ser sustentável. Por quê? Olha só, as fêmeas verdinhas ali, elas são fêmeas com volbáquia. Elas vão gerar prole com volbáquia, toda prole com volbáquia, independente do macho com os quais elas copularem. Por outro lado, as fêmeas do campo, essas vermelhinhas, se elas copularem com o macho com volbáquia, elas não vão ter prole. Então, ao longo das gerações, o que você vai ter? Você vai ter a substituição, as fêmeas com volbáquia vão gerar mais prole, então elas vão substituir as populações, a população de campo que não tem volbáquia. E você tem também um componente aí de supressão populacional. Por quê? As fêmeas do campo que cruzarem com os machos com volbáquia vão ficar estériis, vão ser esterilizadas. Esse daqui é o resumo do que foi recomendado em fevereiro. A gente só não pode esquecer, principalmente no caso dessas estratégias com viés mais tecnológico, que elas devem ser consideradas estratégias complementares e não definitivas ou absolutas. O risco é a gente gerar aquela falsa sensação de insegurança e afastar para um segundo plano as responsabilidades individuais. Lembrando, isso ainda está valendo de cada dez criadouros, oito estão dentro das nossas casas. E mesmo que a gente tivesse um monte de ACEs, a gente não teria como fazer com que eles fizessem o nosso serviço. Não é assim? E agora eu vou contar uma história boa. Nasceu de uma comunhão entre pessoas da área biomédica e pessoas da comunicação, no Instituto Oswaldo Cruz. Vou tentar tornar uma história longa, bem curta. Mas a gente achou que era possível trabalhar para quebrar esse conceito daí, que é o NO do GAP, que é a distância entre o conhecimento e uma mudança de comportamento. Quem já me ouviu falar também vai falar do meu exemplo preferido, o médico ou profissional de saúde que fuma. Bom, então, a gente, o que a gente fez? A ideia, então, é tentar estimular as pessoas a investirem dez minutos por semana na identificação e na eliminação dos seus criadores domésticos. Então, essa mensagem, ela tem uma justificativa científica, que é o tempo do ciclo de vida do vetor, entre ovo e adulto são sete a dez dias, e tem um antecedente de sucesso, que foi o controle de uma superepidemia em dengue em Singapura, em 2004, 2005. Em seis finais de semana, com uma campanha de mobilização nesses termos, dez minutos contra a dengue, a Singapura conseguiu praticamente zerar a sua epidemia. Então, a gente... Ah, uma outra coisa também, quer dizer, isso foi só o final de uma história, mas o que a gente percebeu é que a gente tinha que capacitar multiplicadores. Então, alguns de nós têm que fazer media training com profissionais da mídia. Então, a gente começou a ir para as redações e fazer dengue training com os jornalistas. Eu acho que a gente mudou um pouco o foco das reportagens, das matérias sobre dengue com isso aqui no Estado. Aliás, só um parêntese, eu percebi isso muito agora na epidemia de Zika, porque a gente recebeu muitos jornalistas estrangeiros, e é como se eles estivessem dez anos atrasados em relação à percepção do que é dengue, de como combater dengue. Eles já chegavam aqui achando assim, vocês são horríveis, burros, o trabalho de vocês, eles só queriam que a gente validasse uma matéria que já estava na cabeça deles. E eu me lembro que eu gastei muitas e muitas horas explicando para eles, não é bem assim, abaixa a bola aí, vamos lá. Então, a gente teve, em setembro de 2011, a parceria da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Isso daqui foi uma reunião de uma semana, ali são todos os prefeitos e os secretários municipais de saúde. Essa campanha foi enorme, uma campanha de mobilização gigantesca, gigantesca. E acho que aqui tem um dos resultados mais legais que eu já vi. Na verdade, quem levantou os dados foi o próprio Mário. Aqui a gente tem o resultado do Lira, sempre no mês de março. Esse resultado foi levantado para metade dos municípios do estado do Rio de Janeiro, são 46 municípios. Então, o que a gente vê foi uma tendência de diminuição daqueles municípios com um índice de infestação satisfatório. A gente lançou a campanha em setembro e quando a gente foi fazer o Lira de novo em março de 2012, a gente aumentou em mais de três vezes o número de municípios com índice satisfatório. Então, assim, foi uma mobilização que funcionou. Hoje, a gente mudou isso, não é mais contra a Dengue, é contra o Aedes, por motivos óbvios. E a gente não está mais trabalhando com o conceito de campanha, mas com o conceito de conceito. Porque é uma história a ser feita todas as semanas, ao longo do ano todo. Igual escovar dente, igual cortar unha, igual tomar banho, etc. E eu acho que, bom, vou deixar vocês aqui, só coloquei algumas coisinhas para a gente pensar. A gente já falou algumas. Uma coisa importante é, às vezes a gente percebe que tem muito mais gente vivendo de Dengue do que morrendo de Dengue. Dengue como oportunidade de negócio. A outra questão importante que a gente ouve aqui, o Aedes é o inimigo público número um. E eu acho que isso pode ser uma coisa complicada de você fazer uma campanha assim. Porque quando a gente fala de guerra, a gente está falando de urgência, a gente está falando de sacrifício. E, na verdade, o que a gente quer estimular é exatamente o contrário. É aquela história, o Aedes não é o nosso inimigo, ele é o melhor amigo do homem. Ele gosta do mesmo lugar que você. Você criou um ambiente com sombra e água fresca para ele, é isso que ele quer. Então, cabe a você identificar e evitar as condições que favorecem o crescimento dele. E a outra coisa é a questão do que é saúde. Saúde é ausência de doença. Então, aqui, esse é o parágrafo do livro da Dengue, o livro azul da Dengue, que eu acho que é o parágrafo mais legal de todo livro. Foi escrito pela minha chará, a outra organizadora, junto com o Rivaldo, a Denise Pimenta, que é antropóloga, e que fala basicamente que, tá bom, vamos ver. Se a gente tem lá, vou imaginar que a gente tem uma vacina, mesmo que a gente tem uma vacina para Dengue, né? A gente tem vacina para quantos vírus vão chegar aí, né? É isso? É só isso que a gente tem que fazer? Se a gente tiver uma vacina que for barata, acessível para todo mundo, que ninguém tenha que pagar, que eu consiga vacinar todo mundo. E aí? O que eu vou ter? Eu vou continuar tendo uma população que vive em condições insalubres, mas sendo mordida por mosquitos, mas que não transmitem doença, porque estão protegidos por uma vacina de alta tecnologia, né? Só para pensar. É isso. Obrigado. 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 Obrigado.